Minhas amigas, graça e paz sejam multiplicadas na vida de todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live no canal do Pastor Fernando Reis de Oliveira. E nesta live nós vamos fazer mais uma reflexão bíblica. E a reflexão que nós iremos fazer hoje se encontra aqui no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Aqui nesse capítulo 15, Jesus narra três parábolas. A parábola da ovelha desgarrada, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que vai estar na próxima página, mas ainda aqui no capítulo 15 de Lucas. Então é aqui mesmo que nós vamos estar refletindo nesta live nas parábolas dos perdidos e achados. Amém? Então vamos começar aqui do versículo primeiro de Lucas, capítulo 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Chegavam-se a ele quem? Ao Senhor Jesus. Os evangelhos, eles são a revelação de Deus sobre o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E aqui em Lucas 15, Jesus está realizando o seu ministério de salvação dos perdidos, de cura divina, de pregação do Evangelho. Em Lucas 15, o Senhor Jesus está realizando o seu ministério de cura, de libertação, de pregação do Evangelho do Reino de Deus. E à medida que Jesus ia realizando o seu ministério, os publicanos e pecadores se dirigiam para Jesus para o ouvir. E Jesus recebia a todos, porque o Evangelho, ele é as boas novas, ou as boas notícias de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E publicanos e pecadores estavam sendo atraídos com a pregação do Evangelho que Jesus vinha fazendo de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, ali em Israel. Então, Jesus acolhia os publicanos, os pecadores, que vinham até ele para o ouvir, ouvir ele falar das boas novas de Deus para a salvação de todo o que crê. E quando isso acontecia, olha o que acontece aqui, o versículo 2, E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, pessoal, Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. E ele estava salvando, né, os publicanos, os pecadores, com o Evangelho da Graça de Deus. Só que outras pessoas, chamadas aqui de fariseus e os escribas, e quem eram esses fariseus e escribas? Eram pessoas da religião judaica. Os fariseus eram uma seita do judaísmo. E os escribas, ou também, esses aqui eram conhecidos como os mestres da lei, faziam parte da mesma seita. E esses, vendo Jesus acolhendo os publicanos e pecadores que vinham para ouvir, eles murmuravam. Murmuravam por quê? Para os fariseus e os escribas, os publicanos e os pecadores eram pessoas marginalizadas, pessoas que tinham que viver à margem da sociedade. Publicanos eram os funcionários públicos da época, os que trabalhavam na coletoria de impostos. E como eles eram corruptos, então, eles eram odiados pelos judeus. Porque os publicanos, eles eram judeus que cobravam os impostos dos judeus para os romanos. Só que eles, né, cobravam algo a mais que era para o bolso deles. Então, né, todo mundo ali tinha ódio deles por causa desse tipo de coisa que eles faziam. E os pecadores? Eram todas as pessoas de má fama, prostitutas, ladrões, beberrões, que também queriam ouvir o evangelho do reino de Deus que Jesus estava pregando ali em Israel. Mas os fariseus, que eu já disse, né, é um ramo da seita do judaísmo, da religião judaica, e os escribas murmuravam o que é a murmuração? É a crítica, né? Eles criticavam Jesus dizendo este recebe pecadores e come com eles. Então, se receber já era algo abominável para os fariseus e escriba, sentar na mesa e comer com eles, então, aí era o fim da picada para os fariseus e escriba. Então, a língua deles comiam solto falando mal de Jesus, porque Jesus acolhia os publicanos e pecadores. Só que, meus amigos, minhas amigas, foi para isso mesmo que Jesus veio. Ele veio buscar e salvar o perdido. Em outra ocasião que os fariseus e os escribas também murmuravam por Jesus acolher publicanos e pecadores, Jesus disse para eles, olha, os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Então, Jesus estava ali como o médico da alma dos publicanos e pecadores, curando, libertando a alma deles do fardo do pecado. só que os fariseus e os escribas eles se achavam donos de Deus, que Deus era algo somente deles e de mais ninguém, muito menos de pessoas de má fama. Por esse motivo eles murmuravam, dizendo que Jesus além de receber pecadores ainda comia com eles. Aí o Senhor Jesus ouvindo essa murmuração dos fariseus e dos escribas vai propor três parábolas aqui neste capítulo 15. Tá? E a primeira parábola que ele vai propor aqui é da ovelha desgarrada. Através dessas parábolas dos perdidos e achados, Jesus vai revelar ali para sua plateia o grande amor de Deus para com os perdidos. Então vamos refletir nas parábolas dos perdidos e achados? Vamos? Então versículo 4. Que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e vai após a perdida até que venha a achá-la. Então é uma pergunta que Jesus está fazendo aos fariseus e os escribas que estavam ali murmurando dizendo que Jesus recebia pecadores e comia com eles. porque gente de má fama gente marginalizada pela sociedade tem que viver como párea não pode ser acolhida em momento algum. Então Jesus se volta para os fariseus e escreve e faz essa pergunta aqui que homem dentre vós tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e vai após a perdida até que venha achá-la. Então veja bem Jesus ele é Deus Deus é onisciente que atributo é esse de Deus a onisciência é que Deus sabe meu amigo minha amiga todas as coisas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar contas da nossa vida então Jesus sabia como era a vida dessa gente que estava ali murmurando dele criticando ele por isso ele faz essa pergunta para esse pessoal que homem dentre vós quer dizer quem de vocês fariseus e escriba tendo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto às noventa e nove e vai após a perdida a que venha achá-la então ele está dizendo aqui que esses homens fariseus e escribas eles estavam murmurando de Jesus acolher os publicanos pecadores mas eles mesmo quando um animal deles uma ovelha deles se desgarrava e se perdiam eles iam após a perdida é procurar a perdida até achá-la e Jesus sabia mais ainda olha aqui e achando-a a põe sobre os seus ombros rejubilando então não é isso que vocês fazem quando vocês percebem que uma ovelha se desgarrou vocês deixam aquelas que não não se desgarraram no deserto quer dizer no aprisco e vai em busca da perdida até achá-la e achando-a põe sobre os seus ombros rejubilando quer dizer com alegria saltando de alegria e chegando a casa quer dizer nem volta para o deserto onde está as demais no aprisco né achando-a põe sobre os ombros rejubilando e vai direto para casa para quê? para convocar os amigos e vizinhos dizendo-lhes alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida então Jesus está falando que isso aqui era uma prática desses fariseus e escribas que estavam ali criticando Jesus né quando eles perdiam uma ovelha eles procuravam até achá-la e achando-a iam correndo para casa cheio de júbilo e convocavam os amigos e vizinhos para se alegrarem com ele porque tinha achado a ovelha perdida agora eu vou passar aqui de página vou para a próxima página e vou dar continuidade aqui a parábola da ovelha perdida em Lucas 15 versículo 7 digo-vos que assim haverá alegria no céu digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justo que não necessitam de arrependimento então veja bem o homem ele se alegra quando acha o seu animal perdido e Jesus está revelando aqui que Deus também se alegra quando um pecador se arrepende olha aqui digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende então os pecadores estavam indo até Jesus para ouvir e ouvindo a pregação do evangelho eles se arrependiam dos seus pecados como foi o caso de Maria Madalena como foi o caso de Zaqueu e tantos outros que viviam no pecado e ouviram o evangelho e se arrependeram dos seus pecados e quando isso acontece aqui na terra Jesus está revelando que há uma alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento aqui Jesus já está sendo irônico não é porque todos pecaram todos precisam se arrepender dos seus pecados então mas aqueles fariseus e os escribas que estavam murmurando é eles tinham essa auto justificação de que eles eram justos de que eles não precisavam de arrependimento e além disso eles viviam julgando e condenando as pessoas que não viviam do mesmo modo que eles então Jesus está dizendo que esses que não precisam de arrependimento lá no céu eles não causam alegria nenhuma no céu mas um pecador que se arrepende dos seus pecados né o céu entra em festa digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento então os fariseus e os escritos estavam murmurando criticando Jesus por causa dos pecadores que estavam ali ouvindo o evangelho e se arrependendo dos seus pecados e sendo salvo Jesus está dizendo olha enquanto vocês estão aí murmurando o céu está cheio de alegria o céu está cheio de alegria por cada um desses pecadores que estão se arrependendo aí na sequência ele vai contar agora mais uma parábola que é a parábola da dracma perdida olha aqui o versículo o qual a mulher que tendo dez dracma quer dizer dez moedas a dracma era uma moeda da época se perder uma dracma não acende a candeia a lamparina e varre a casa e busca com diligência até até a achar e achando-a convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida então Jesus está falando que tem mulheres que quando perde uma dracma mesmo tendo né outras nove ela procura com diligência a dracma perdida ela acende a candeia para iluminar a casa para que possa realmente encontrar a dracma perdida ela varre a casa quer dizer ela passa a vassoura debaixo dos móveis até achar e quando ela acha o que que acontece ela convoca as amigas e vizinhas dizendo alegrai-vos comigo porque já achei a dracma perdida então uma mulher ela é capaz de se alegrar e ainda de convocar as amigas e as vizinhas para se alegrarem com ela por uma moeda que ela tinha perdido dentro da casa e que procurou com diligência até achar e achando-a ela faz uma festa e Jesus disse tem gente que faz isso quando acha uma moeda olha aqui o versículo 10 assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende então Jesus está dizendo que lá no céu também existe alegria quando um pecador que estava perdido nos seus pecados se arrepende porque o pecador quando ele se arrepende dos seus pecados aí ele é achado na vida aí ele né volta para o eixo da vida dele porque quem vive no pecado está vivendo fora do eixo está vivendo fora do propósito de Deus Deus não criou o homem para o pecado Deus criou o homem meu amigo minha amiga para viver para a glória e para o louvor do nome dele então Jesus está revelando aqui para mim para você que há alegria diante dos anjos de Deus aí eu te pergunto você meu amigo minha amiga quem é que está diante dos anjos de Deus o próprio Deus né está no seu trono e os anjos de Deus vivem ali ao redor do trono adorando dizendo santo 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 é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória então quem é que está diante dos anjos de Deus o próprio Deus né então o próprio Deus fica alegre quando um pecador se arrepende qual é o título desta live né as parábolas dos perdidos e achado então Jesus contou a parábola da ovelha perdida que foi achada e houve alegria né quando o pastor achou a ovelha desgarrada agora ele está contando aqui do versículo 8 até o 10 a parábola da dracma perdida que a mulher procurou com diligência dentro da casa até achar e ficou alegre e convidou as amigas vizinhas para se alegrarem com ela Jesus está dizendo assim também é no céu olha aqui assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende então Jesus está dando uma lição nos murmuradores que estavam ali criticando Jesus por receber publicanos e pecadores e comer com eles Jesus está dizendo enquanto vocês estão aí me criticando falando mal de mim o céu está em plena alegria por cada um desses pecadores que estão se arrependendo estão se arrependendo e essa deve ser a nossa atitude também porque vamos analisar o seguinte pessoal né um homicida quem é um homicida é aquele que comete assassinato né então se essa pessoa vive cometendo homicídio se um dia ele se arrepende desses pecados que ele comete e abandona esses pecados o que é melhor para mim e para você o que é melhor para a sociedade né que ele mude de vida que ele pare de cometer homicídios que ele não faça mais nenhuma família sofrer assassinando né os entes queridos das famílias então quando o pecador se arrepende significa que ele está abandonando a prática daqueles pecados que ele vinha cometendo então isso é motivo da gente se alegrar saber que o fulano fazia tanto mal ao próximo mas ele se arrependeu e agora né deixou de fazer mal para as pessoas então era exatamente isso que estava acontecendo e os fariseus escriba ao invés de se alegrarem porque Deus estava alegre com isso eles estavam murmurando eles estavam censurando Jesus por causa disso aí Jesus então para fazer esses caras aprenderem que isso era algo para eles estarem alegres e não criticando Jesus Jesus conta essas parábolas dos perdidos e achados a primeira foi a da ovelha perdida a segunda da dracma perdida e agora vem aqui na sequência desse mesmo capítulo 15 de Lucas a parábola do filho pródigo então vamos ver aqui a parábola do filho pródigo e disse então é Jesus contando agora mais uma parábola sobre perdidos e achados e disse um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me pertence e ele o pai repartiu por eles pelos filhos a fazenda então tá aí um pai tinha dois filhos e o mais moço fiz a parte dele da herança e o pai sem falar nada foi lá e repartiu e deu a parte dele versículo 13 e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua uma terra distante e ali desperdiçou seus bens vivendo dissolutamente então olha o que esse filho fez ele pediu a parte da herança dele um pouco dia ele pegou tudo que o pai deu então a ele e foi para uma terra longínqua e lá desperdiçou todos seus bens vivendo dissolutamente o que que significa isso aqui vivendo dissolutamente ele viveu uma vida desregrada ele viveu uma vida somente para os prazeres que o mundo oferecia a ele ele viveu uma vida em que enquanto o dinheiro pôde dar prazer a carne dele enquanto ele pôde satisfazer as paixões carnais dele com o dinheiro da herança dele foi dessa maneira que ele viveu tá aqui ó e ali né na terra longínqua pra onde ele foi com a sua herança desperdiçou por isso por isso que o tema da parábola é o filho pródigo porque o que que é o pródigo né aquele que esbanja ele esbanjou numa vida dissoluta numa vida desregrada numa vida libertina numa vida de pecado todos seus bens desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente aí depois que ele gastou tudo numa vida desregrada diz aqui o versículo 14 e havendo ele gastado tudo houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades então veio naquela terra uma grande fome ou seja né veio uma crise na terra distante e como ele já tinha gastado desperdiçado toda a sua herança o que que aconteceu ele começou a padecer necessidades quer dizer ele começou né a sentir falta daquilo que ele jamais sentiu falta na casa do pai na casa do pai ele tinha tudo do bom e do melhor mas lá na terra distante onde ele quis gastar toda a sua herança nos prazeres do pecado ele começou a padecer necessidade e aí padecer necessidade ele foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual o mandou para os seus campos a paz sentar porco então ele foi procurar um emprego que ele precisava né ter um salário pra manter a sua vida e o único emprego que ele conseguiu foi cuidar de porcos foi a única coisa que ele conseguiu e lá no chiqueiro olha aqui que aconteceu ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam então ele tava tão faminto que ele chegou a desejar a a comer a comida dos porcos mas diz aqui o texto que ninguém lhe dava nada ou seja ele quis comer a comida dos porcos mas nem isso deram a ele nem a lavagem dos porcos ele conseguiu comer né então vejam a desilusão do mundo enquanto ele tinha dinheiro pra gastar ele tinha amigos pra farra pra bebedeira pra esnoitada mas depois que ele gastou tudo e ficou sem nada e começou a padecer necessidade diz aqui a palavra que ninguém que ninguém lhe dava nada e cadê os amigos cadê as pessoas com quem ele gastou a herança dele no pecado então vejam que o mundo é essa ilusão não existe amizade verdadeira no mundo porque os amigos do mundo são tudo interesseiros as amizades do mundo são amizades interesseiras se a pessoa tiver alguma coisa pra arrancar de você ela gargalha com você a noite toda ela te abraça dá tapinha nas tuas costas mas se você for um duro é ruim é ruim alguém passar uma noite gargalhando com você numa farra numa noitada se você não tem nada pra 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 com esses amigos então ninguém lhe dava nada aí foi aí que ele vai cobrar o juízo é aí que ele vai entrar no eixo aqui ó versículo 17 e tornando em si o que que significa isso aqui meu amigo minha amiga e tornando em si significa que ele caiu em si significa que ele tava fora do eixo e voltou pro eixo aqui e tornando em si disse quantos empregados de meu pai tem abundância de pão e eu aqui periço de fome então ele começou a refletir na vida dele que lá na casa do pai dele até os empregados do pai não padeciam necessidade até o empregado os empregados do pai tinham fartura abundância de pão não faltava alimento pra ninguém e ele tava ali trabalhando no chiqueiro querendo comer a comida dos porcos mas ninguém lhe dava nada ninguém lhe dava nada porque essa é a realidade deste mundo se você tem dinheiro pra sair gastando aí com as pessoas não vai faltar amigo pra você gastar o dinheiro com elas mas sai duro aí vai pros boteco pras baladas pras festas deste mundo duro hein vê se você vai ter uma rodinha de amigo gargalhando com você é ruim é ruim mas esse moço graças a Deus ele caiu em si né tornando em si ele disse essas palavras aqui lá no chiqueiro ainda quantos empregados de meu pai tem abundância de pão e eu aqui periço de fome ele tava morrendo de fome porque ninguém lhe dava nada nem a lavagem dos porcos aí então ele refletindo na vida dele de como era a vida dele na casa do pai e como é que estava a vida dele agora na terra distante literalmente ele estava aqui no fundo do poço então ele chega a seguinte conclusão levantar-me ei e irei ter com meu pai e dir-lhe ei pai pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho faz-me como um dos teus empregados então ele pensou né e falou com ele mesmo eu vou me levantar e vou até o meu pai e vou dizer pro meu pai eu pequei contra o céu é ele pecou sim contra o céu ele pecou contra o céu a palavra de Deus diz que é pra gente honrar pai e mãe mas esse moço aqui ele só causou tristeza no coração do pai por quê porque a herança só era dada aos filhos depois da morte do pai o pai ainda estava vivo significa dizer que quando ele pediu a herança pro pai parafraseando ele estava dizendo ao pai olha pai pra mim você já está morto mesmo pra mim o senhor já está morto então me dá logo a parte da minha herança e o pai caladinho deu a parte dele da herança porque o que ele disse filho nenhum deveria dizer para o pai né filho nenhum deveria dizer uma palavra dessa para o pai então ele diz aqui pai pequei contra o céu e perante ti então ele transgrediu o mandamento de Deus né e pecou também contra o próprio pai mas aí ele ensaiou um pedido de perdão olha o pedido de perdão aqui ó já não sou de ser chamado teu filho e não era mesmo não porque o que ele fez causou uma tristeza né muito grande no coração do pai mas aí como ele sabia que não era mais digno de ser filho do pai dele então no pedido de desculpa dele ele planejou falar isso aqui para o pai olha faz-me como um dos teus empregados então me recebe como um empregado na tua fazenda porque lá no mundão eu quebrei a cara lá no mundão enquanto eu tinha dinheiro eu me diverti eu farriei eu esbanjei mas quando me acabou o meu dinheiro ninguém me dava nada então ele tomou aqui né essa decisão de se levantar e no versículo 20 ele se levanta ele toma atitude agora ele se levantou né e foi para seu pai levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe e quando ainda estava longe viu seu pai olha aqui olha olha Jesus revelando para você e para mim como é grande o amor de Deus o filho fez tudo errado saiu na casa saiu da casa do pai na hora errada gastou a herança de maneira errada se envolveu com as pessoas erradas fez tudo errado e aí quando ele está voltando o pai enxerga ele primeiro do que ele mesmo enxergou o pai viu seu pai e assim que o pai viu ele voltando para casa o pai se moveu de íntima compaixão porque o menino estava literalmente emporcalhado né fedendo maltrapilho magrelo morrendo de fome então o filho estava né no estado já de mendigo mas o pai o reconhece o pai o vê quando ele ainda estava longe e o pai cheio de compaixão olha moveu se moveu de íntima compaixão quer dizer as entranhas do pai se mexeram o fígado o rinho o coração chacoalharam é meu filho é meu filho aleluia é meu filho e aí é o pai corre então Jesus está revelando aqui com essa parábola do filho pródigo como é o amor de Deus para com o filho perdido como é o amor de Deus por você mesmo você tendo feito tanta coisa errada na vida quando você se arrepende dos teus erros dos teus pecados das suas idiotices das suas decisões erradas na vida e quer se voltar para Deus saiba que Deus tem muito mais pressa em ter um encontro contigo em receber você nos braços dele porque aqui Jesus diz que o pai correu o pai viu o moço vindo ainda longe se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se lhe ao pescoço lançou-se lhe ao pescoço e o beijou então vejam que o amor do pai era o mesmo mesmo o filho tendo entristecido o coração do pai mesmo o filho tendo destruído aquilo que o pai levou anos para construir mesmo o filho tendo vivido de maneira dissoluta desregrada o pai abraça o filho no pescoço e beija o filho e beija quer dizer o filho estava cheirando a chiqueiro sabe lá quanto tempo esse rapaz não via um shampoo no cabelo sabe lá quanto tempo esse rapaz não passava um sabonete no corpo sabe lá quanto tempo esse rapaz não trocava o estrapo do corpo dele mesmo assim o pai o abraça e o beija o abraça e o beija você está percebendo como é grande o amor de Deus para com o perdido quem no mundo trataria um perdido dessa maneira com tanta compaixão com tanto amor com tanto carinho quem receberia nos seus braços um perdido dessa maneira você entende porque o amor de Deus é incomparável você entende agora porque o amor de Deus é imensurável você entende agora que o amor de Deus é incomparável quem ama como Deus não há quem tem um amor tão grande por mim por você como o nosso Deus aí depois que o pai está ali beijando o filho aí o filho vai fazer aquele pedido de desculpa que ele ensaiou lá no chiqueiro aqui ó e o filho lhe disse pai pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho então ele está fazendo aquele pedido de desculpa que ele ensaiou né lá na terra distante mas veja que ele não completa o pedido de desculpa dele porque olha olha o que ele está falando aqui pai pequei contra o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho mas aí o pai o interrompe porque tinha mais coisa que ele ensaiou para dizer o que que ele faltou dizer aqui lá no pedido que ele ensaiou né já não sou digno de ser chamado teu filho faltou isso aqui olha faz-me como um dos teus empregados ele ia falar isso aqui também mas o pai não deixou o pai o interrompeu olha aqui o versículo 22 mas o pai disse aos seus servos trazer depressa a melhor roupa ou seja agora já não é mais hora de você estar querendo provar para mim que você se arrependeu porque Deus meu amigo minha amiga conhece o meu coração Deus conhece o teu coração Deus sabe perfeitamente quando existe um arrependimento verdadeiro no nosso coração então Deus que é conhecedor de todas as coisas não adianta você ficar dizendo ali ah Deus eu estou arrependido mas eu prometo que agora eu vou mudar eu vou melhorar eu não vou fazer mais nada de errado que eu fiz você nem precisa dizer isso porque Deus sabe se você realmente está arrependido ou não então o rapaz nem terminou de fazer a confissão dele o pedido de perdão dele e o pai já está dizendo aqui olha olha aqui mas o pai disse aos seus servos trazer depressa a melhor roupa tira esse estrapo dele e traga a melhor roupa para ele a melhor roupa então o que Deus tem para mim para você mesmo que a gente tenha feito tanta burrada na vida Deus tem o melhor Deus tem o melhor para mim para você meu amigo minha amiga trazer depressa a melhor roupa e vestígio ponde-lhe ponde-lhe um anel na mão sandália nos pés ele estava descalço voltou descalço e trazei o bezerro cevado que negócio é esse aqui de bezerro cevado o bezerro cevado era um boi que era preparado para uma ocasião muito especial tipo assim quando a família recebia a visita de um governador por exemplo aí esse bezerro cevado que era preparado de maneira muito especial para uma visita de algum nobre na casa da família então se matava então esse bezerro cevado então o pai mandou matar o bezerro cevado quer dizer para o pai o filho perdido era alguém muito especial para ele você está entendendo o que que você é para Deus você está entendendo ainda que todo mundo diga que você não vale nada que você não presta que você não vale um dólar furado mas para Deus você é a pessoa mais especial do mundo quando Jesus diz aqui que o pai mandou matar o bezerro cevado era exatamente isso que que ele queria dizer ali para os fariseus e para os escribas olha vocês consideram os publicanos pecadores marginais páreas da sociedade mas para Deus cada um deles é um ser especial é um ser especial e a prova disso é que Deus está alegre no céu por cada pecador que se arrepende aí o pai mandou matar o bezerro cevado e disse e comamos e alegremos quer dizer ele então mandou fazer uma festa olha só meu amigo minha amiga quem manda fazer uma festa quando alguém fez tudo de errado na vida só Deus Deus manda fazer uma festa no céu quando um pecador se arrepende não sou eu que estou falando isso para você não está aqui diante dos nossos olhos na palavra de Deus e comamos e alegremos quer dizer Deus mandou fazer um churrasco um senhor churrasco porque foi um churrasco feito com o bezerro cevado Deus mandou fazer um senhor churrasco em comemoração a volta do filho perdido então quando você se perde nos teus pecados e se arrepende se arrepende de coração e resolve voltar para Deus 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 não é aquele tipo de pessoa que vai botar o dedão na tua cara no teu nariz e dizer ah é agora você está voltando com o rabinho entre as pernas né agora que você está falido agora que você não tem mais nada e ninguém na vida você me procura né não 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 Deus jamais vai dizer isso para você Deus vai te receber com todo amor vai te abraçar vai te beijar vai restituir tudo que o diabo tirou de você Deus vai restaurar a tua vida Deus vai colocar você de volta na tua posição de filho filho amado e Deus ainda vai fazer uma festa no céu Deus vai fazer uma festa no céu por você de tanta alegria pelo fato de você ter voltado para os braços dele olha aqui o versículo 24 porque este meu filho estava morto estava morto este meu filho estava porque que o filho dele estava morto se o filho estava vivendo lá na terra distante porque no pecado nós já estamos mortos no pecado nós já estamos mortos então no pecado o homem já está morto porque o pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus este meu filho estava morto e reviveu como ele conseguiu reviver voltando-se para Deus quer dizer ele estava ali literalmente morto espiritualmente morto mas quando ele voltou para Deus ele reviveu porque ele encontrou o doador e o mantenedor da vida e o salmista chega a dizer que a graça de Deus é mais preciosa do que a própria vida então veja que esse rapaz não merecia mais nada do pai mas o pai restaurou a vida dele por completo oh aleluia então meu amigo minha amiga se ninguém mais no mundo te valoriza se você vive sendo desprezado neste mundo eu quero dizer para você com toda a sinceridade do meu coração tem um que jamais vai te desprezar ainda que você esteja no fundo do poço você tem um amigo mais chegado que um irmão que jamais vai desprezar você que jamais vai rejeitar você e quem é este pastor fernando este é Jesus ele te espera de braços abertos e ele diz agora o teu coração meu filho minha filha só eu posso te ajudar creia assim em Deus que ele pode restaurar a tua vida ele pode restituir tudo que você perdeu ele pode te dar uma nova vida ele pode perdoar todos os teus pecados e reescrever a história da tua vida se entregue se entregue nas mãos de Deus oh aleluia porque este meu filho estava morto e reviveu tinha se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se começaram a alegrar-se então preste bem atenção o começo desse capítulo 15 de Lucas começa mostrando a murmuração dos fariseus e dos escribas porque Jesus recebia eles e comia com eles mas Jesus conta a parábola da ovelha perdida da dracma perdida do filho pródigo para revelar aos murmuradores que aqui no contexto é os fariseus e os escribas que enquanto eles estavam ali murmurando disso Deus estava fazendo festa no céu por causa daqueles pecadores que estavam ali se arrependendo dos seus pecados existe uma festa no céu quando um pecador aqui se arrepende dos seus pecados amém meu amigo amém minha amiga então receba receba essa palavra no teu coração eu quero orar por você agora você quer que eu ore por você então coloque teu pedido de oração aí na live deixa eu dar um bem-vindo um salve aqui para quem está com a gente aqui na live louvado seja Deus Valéria a paz do senhor Valéria Martim bem-vindo Valéria Martim bem-vindo meu amigo Deus te abençoe sejam todos bem-vindos viu Xandre salve Xandre bem-vindo meu amigo lá de Portugal Rosimeire Deus abençoe pastor Deus te abençoe também Rosimeire canal batalha espiritual a paz do senhor a paz do senhor canal batalha espiritual a paz do senhor Jesus pastor a paz do senhor Fabiana glória a Deus sejam todos bem-vindos Ronaldo eu peço oração glória a Deus Kelly bem-vinda Maria socorro Miguel bem-vindos bem-vindo todos vocês permitam-me agora orar por vocês viu quem quer que eu inclua o seu nome aqui nessa oração só colocar aí pastor ore por mim eu vou incluir teu nome aqui nesta oração oremos maravilhoso Deus eterno Pai quero te dar graça Deus por esse privilégio de estarmos aqui na tarde deste dia refletindo na tua palavra e a tua palavra meu Deus tem nos revelado como é grande o teu amor para conosco mesmo não sendo dignos por sermos tão falhos ó Deus por cometermos tantos erros ó meu Deus mas a tua graça tem nos alcançado ó Senhor por isso nós te louvamos e te bendizemos e te damos graça Senhor pelo teu perdão pela tua maravilhosa graça pelo teu grande amor pelas tuas misericórdias Senhor que são a causa de não sermos consumidos porque a tua misericórdia não tem fim não tem fim Pai abençoe a vida do meu irmão Ronaldo abençoe a vida da Melissa que o Senhor a liberte o Senhor sabe Pai o que tem escravizado a Melissa mas nós cremos Senhor que tu és o Deus todo poderoso que o Senhor pode libertá-la seja do que for de vício de opressão ou até mesmo de possessão maligna ah meu Deus derrama o teu poder na vida da Melissa em nome de Jesus Senhor a todos esses nomes que o Ronaldo tem colocado aqui no seu pedido de oração Larissa Ana Clarissa Taísa Tatiana Luan Jean Ronilton Cleiton Mixon Daniel Cláudia Cleide Débora Imara Graciela Ana Maria Tereza Senhor tu conheces Senhor melhor do que elas mesmas Senhor tu sabe Deus de tudo que tem acontecido nessas vidas tão queridas para o Ronaldo tão preciosas para ti ó Deus pois o Senhor enviou o teu amado filho a derramar o seu precioso sangue por todas essas vidas Senhor por todas essas alminhas Pai eu te peço agora toma todas elas nas tuas mãos e venha guardar essas vidas livrá-las Senhor de toda cilada do maligno do diabo de tudo que o diabo tem feito contra essas vidas Senhor que seja dissipada agora Senhor todo mal em nome de Jesus e venha ser ó Deus o escudo dessas vidas Pai Santo e querido venha estar abençoando a todos os inscritos do canal do pastor Fernando Rei de Oliveira em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus toma todos os inscritos nas tuas mãos ó meu Deus abençoe a Gildaci abençoe a família da Gildaci Maria da Conceição Pai Celestial renova as forças da Gildaci fortalece ela no teu poder Senhor para que ela possa vencer o dia mal para que ela possa vencer as lutas que tem sido travada Senhor contra a vida dela que toda potestade que todo principado que toda a hoste espiritual da maldade caia por terra agora meu Deus ah Senhor tudo que Satanás tem feito contra a Gildaci que seja anulada agora Deus em nome de Jesus quebra todo laço que o inimigo tem feito contra a vida da Gildaci e de sua família meu Deus seja como uma muralha de fogo ao redor do lar da Gildaci e dê-la tua filhinha da tua proteção tu és o guarda fiel do seu povo aleluia tua palavra diz Deus que nem o sol nos molestará de dia e nem a lua de noite então ó Deus que a Gildaci não seja molestada por nada aqui neste mundo mas que a tua paz a paz que excede todo entendimento venha guardar o coração e os pensamentos da Gildaci hoje e sempre ó Deus pai abençoa também a Marilda Mota abençoa seu filhinho que está preso Senhor tem misericórdia da tua filha dê essa vitória a Deus libertando o seu filhinho mas também transformando a vida dele o Victor Manuel pai que ele volte ao perfeito juízo que a Deus ele viva conforme os princípios da tua palavra meu Deus eu não sei qual foi o motivo porque o filho da tua serva está encarcerado mas eu creio que tu pode transformar a vida dele eu creio que o Senhor pode libertá-lo de toda prisão material espiritual e tu pode encher ainda o coração desta mãe de tanta alegria pela bênção do Senhor na vida do seu filho e é o que eu te peço Deus abençoe poderosamente a Marilda atendendo ao desejo do coração dela para a glória do teu nome Senhor abençoe também a Maria Lúcia Teodoro toma a Maria nas tuas mãos pai venha ser o pastor e bispo da alma dela guia Senhor a Maria pelos pastos verdejantes supre Senhor na vida dela meu Deus guia ela pelas veredas da justiça pelo amor do teu nome oh meu Deus livra ela de todo o vale oh meu Deus e dê a solução aos seus problemas pai que a Maria possa viver em paz deitar em paz dormir em paz levantar em paz que a tua paz seja abundante meu Deus na vida da minha amiga Maria Lúcia Teodoro em nome de Jesus em nome de Jesus pai abençoe a Maria socorro abençoe a sua família meu Deus entra com providência na vida da Maria socorro e dê vitória financeira dê vitória em todas as áreas da vida da Maria socorro Deus em nome de Jesus entra com poder no nome de Jesus a Inês abençoa todos os seus filhos ó Deus liberta-os dos vícios oh meu Deus tua palavra diz conhecereis a verdade a verdade vos libertará que através do poder da tua palavra Jesus que através do poder do teu nome Jesus o teu nome tem poder através do sangue Jesus que tu derramaste na cruz o teu sangue tem poder Jesus eu repreendo todo o vício na vida dos filhos da Inês toma o Kleber o Lucas o Rafael na tuas mãos meu Deus e que os filhos da Inês sejam homens cheios do Espírito Santo usados por ti nesta terra para pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo oh meu Deus que a unção que despedaça todo o julgo esteja agora derramada na vida do Kleber do Lucas e do Rafael em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor abençoe o Daniel Fábio também oh Deus tu sabe o que o coração dele mais deseja agora e nós cremos Pai que tu és poderoso para satisfazer todos os desejos do coração do Daniel porque eu creio Pai que aquilo que o teu filho deseja é para a glória do teu nome por isso Senhor estende as tuas mãos as tuas mãos de poder sobre a vida do Daniel e dê vitória ao teu filho no nome de Jesus abençoe o Manuel Pai o filho da Manelasca Pai em nome de Jesus abençoe o Manuel meu Deus toma o Manuel nas tuas mãos oh Pai Santo que ele nunca venha se afastar de ti da tua presença meu Deus dê uma nova vida o Manuel meu Deus ele está aqui neste mundo porque o Senhor lhe deu a vida e que a vida dele Deus seja uma vida abundante porque esse é o propósito de Jesus ter morrido na cruz pelo Manuel meu Deus dê uma vida abundante ao Manuel dê uma vida Pai guardada e protegida pelo Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus Senhor abençoe também o povo do Rio Grande do Sul o povo que ainda está sofrendo muito com as enchentes com as chuvas com toda aquela tragédia tenha misericórdia Deus e dê força a todo o povo gaúcho para suplantar a calamidade Pai em nome de Jesus abençoe também Senhor a todos os inscritos aqui do canal Pastor Fernando Rei de Oliveira que a tua luz esteja brilhando sobre todos que todos tenham um fim de semana abençoado um fim de semana de vitória na tua presença Deus é que eu te peço que te agradeço em nome de Jesus amém pessoal amém graças a Deus obrigado viu Pedro por se inscrever no canal pessoal quem não é inscrito se inscreva é de graça é só clicar aí na palavra inscreva-se e aí você vai estar inscrito no nosso canal e vai poder ser notificado quando a gente estiver ao vivo aqui ok quem não deixou o joinha deixa o joinha também se não tiver aparecendo o sinal aí do positivo do gostei na telinha clica onde tem três pontinhos que ele vai aparecer tá não esqueça de dar o joinha e se puderem também compartilhe esta live em o nome do Senhor Jesus então que Deus abençoe a todos vocês gratidão pela participação de vocês aqui em mais uma live do nosso canal amém Gildacir Luiz Ramos Marilda Maria Socorro Pedro Deus abençoe pessoal até a próxima live e não esqueçam do joinha viu eu vou dar a benção antes de encerrar que o Senhor que o Senhor te abençoe te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te der a paz que a graça do Cordeiro de Deus e o amor do Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo seja com você e toda a sua família agora e sempre amém até a próxima pessoal